Muitos dizem que o verdadeiro teste para analisar uma relação é que se você consegue ficar em silêncio com a pessoa e não for constrangedor é porque você já tem bastante intimidade com essa pessoa. Eu vou além. Para mim, a verdadeira prova de que você tem intimidade com alguém é se você conecta cu com cu e não tem nada de estranho ali. Obrigado.